Eu falei ontem, eu falei pra amanhã, a gente passa junto na live Aí você fala, não, demorou Aí você não me pediu nada, não tinha nada Aí eu cheguei aqui, mano, ele não tem nada, não tem nenhum trailer Mas eu não tenho, porque ninguém mandou Era só o Calango, Zerão, abre esse link aí pra nós assistir junto A hora que lançar, demorou, mano Os amigos fazem isso, tá ligado? Até uma briga Ô, Zerão, o Calango fez tudo errado, vazou o que a gente ia fazer Fez tudo errado Gravamos com o Damiani mesmo Gravamos com o Damiani mesmo, o próximo convidado é o Akara Eu falo mesmo, eu quero que se foda Vamos brigar, vai brigar nessa porra, meu Akara E depois não sei quem quer o convidado aí também, eu quero que se foda essa porra Vamos vazar tudo nessa porra Ele vazou tudo já, ele vazou tudo Eu tava na live dele, Calango Não, não vazei, mano, não vazei tudo Vou abrir aqui a agenda aqui, ó, vou abrir aqui Você vai vazar mesmo? Então demorou, então Vamos pular de paraquedas ano que vem, viu gente, já tá chegando a hora Vamos pular mesmo, vai, vai vazar, eu vou vazar também Vambora então, filho da puta Não, tem necessidade de vazar tudo Inclusive, o Calango tá fazendo um projeto No Balela que a gente vai começar A... A...